Hoje, ni Mubarak vai ter um novo julgamento. O tribunal da segunda instância do Cairo aceitou o recurso do antigo presidente egípcio, condenado em junho à prisão perpétua pela morte de manifestantes durante a revolta de 2011. Segundo um dos advogados de Mubarak, não serão apresentadas novas provas, mas o novo painel de juízes poderá ter em conta o estado de saúde do ex-ditador. O novo julgamento abrangerá igualmente os dois filhos de Mubarak e o seu ex-ministro do interior, assim como os seus responsáveis pelos serviços de segurança que tinham contudo sido ilibados no primeiro julgamento.